Não é só de desenvolvedor e de programador que é feita a área de tecnologia. A área de tecnologia, eu vou te falar isso por fato. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 20 anos, tá? Eu nunca escrevi uma linha de código, eu não sei programação, já tentei aprender, mas aquilo ainda não é pra mim. O que eu fiz? Eu foquei na área que eu sou bom. É estudar pra prova, é estudar conteúdo mais estático. Programação é algo dinâmico, é algo que você tem que usar muita lógica, você tem que ter muita imaginação, você tem que ter um acervo muito grande. Existem devs que são caras geniais, mas também existem pessoas de infraestrutura e de segurança que são geniais. Por quê? Aonde é que vai rodar o programa que o cara tá codificando? Vai rodar na infraestrutura que você montar. A área de infraestrutura em cloud, ela está em alta. A área de segurança em cloud, ela também está em alta. Então você não precisa necessariamente só saber programação pra texto.